Mano, eita mano, já saiu aqui como é pra pegar o emblema secreto aqui do mapa island, você vai entrar, o jogo vai entrar na lição Vai entrar aqui, vai naquele portal, você vai nesse cara aqui ó, você vem nele, aperta F, você tem que completar todas as missões Você vai pegar 5 pedras, 5 peixes, 2 pão, 10 slime ball, tudo tem portal, 5 coral e 1 tomate Você vai clicar aqui em render, depois tiver tudo verde, aí você vai craftar isso aqui ó, tá vendo? Aí já ganha o emblema secreto, é muito fácil, só você craftar as coisas, basta você ter madeira que você consegue craftar tudo Você vai craftando, faz vara de pescar e tudo Você fazendo a vara de pescar, você já consegue pegar os peixes, tomate você tem que plantar, a pedra você tem que ter a picareta Então é isso aí, valeu falando, nós estamos no vídeo, tchau